Ela gosta dos tria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Aê, aê meu mano, olha só Eu vou rimar tranquilo Porque sabe que eu vim no bang agora E eu não vou dar vacilo Cê possui essa carcaça de grilo Mas só que hoje, desculpa, cê não vai ficar tranquilo igual o Vilo Meu mano, igual o esquilo eu errei Mas só que eu vou explicar porque no bang eu sou sensei Sabe por quê, meu mano? Não é vacilo Mas só que a sua mediocridade pesa mais que cem mil quilos Tá ligado vagabundo, eu mando na disciplina Minha maldicidade não pesa igual minha rima Vagulho é muito doido E aqui eu tô por meu Se eu tenho carcaça de grilo Você tem de louva a Deus O vago luta do do mano Só no sapatinho Mas nem se tu levar Jeová vai conseguir ganhar de mim Porque, meu mano, cat choice Não gostou, cê tá no poste Eu tô ligado, meia noite Tu vira MC Joyce Nada disso, isso aqui é batalha de MCs Irmão, não vou, cê é mó infeliz Aí, isso é batalha de MCs Caso, sua mediocridade é maior que seu talento e não é maior que o nariz Tá ligado, meu parceiro, essa parada Quer falar do meu nariz Mas vai pra guerra, tá com a orelha armada Vuta que pariu, meu mano Essa é a esperança Diz por que que a tua orelha tem formato V de vingança Minha mãe, aí, olha só Eu vou te explicar agora Por que tu é o pior Aí, meu irmão Agora é seu festeio É bem de vingança Que é igual ao governo E hoje eu te bombardeio Tá ligado, meu parceiro Tá de sacanagem Tu é bombinha A minha é Nagasaki O bagulho é doido Isso é verso improvisado Sua sobrancelha tá pra cima E um pouco pro lado Aí, meu irmão Olha só, esse é o destaque Você não é Nagasaki É um nasal ataque Mano, não, você fala A boca e some Na verdade, mano Você não representa quem é homem Tá ligado, meu mano Minha rima é profunda Eu dou tiro do nariz E tu bombardeia com a bunda O bagulho é doido O meu parceiro Isso é freestyle Esse é o famoso Choice Mamador de Bozama Bin Laden Segura o beat Pode virar Agora o bagulho vai ficar Naquele pique Na sarradeira Pra o Lupe da Vinge Vamo que vamo Vodcast 008 MC Choice A do Gomes Vamo que vamo Aquele pique sarradeira Aí, meu parceiro Eu chego no meio da sessão Se eu pareço com o Esquilo Tu parece com o Timão Cadê o Pumba? Cadê o Joyce? Tá na muda Mano, eu rima até segunda Meu saco é o Atabaque Você tá nessa macumba O bagulho é doido, mano Sempre sem neurose Tu é fimose Tá fudido Bateu de frente com a Roche Tá ligado, meu parceiro A rima vai descer Na tua garganta Que entra em Niterói E sai na Alcantara Para isso, mano Olha só a ideia Você vê que agora Eu vou só pra contagiar a plateia Você falou do Timão Olha só, você tá à tona Isso é Timão, mano Você é Vasco Meu pique de Barcelona Então, agora você fala Porque você não tem noção Das porcaria que você pega e fala Irmão, a ideia é ser um intercala Seu destino é igual de todos Os paladou, cuzão Vai pra fala Eu tá ligado, meu parceiro Se ligado, improvisado Então você parece o Messi Com o cabelo disfarçado O bagulho tá novo, meu mano Eu tu desespero Você é o Barcelona Mas vai perder de 10 a 0 Puta que pariu Su é um merda Eu sou Messi Então é mistura de Sei lá Com o Negueba É igualzinho Com aquela porra aí Menor na boa Tá agindo igual cachorra Eu não sou mulher Mas eu te veto Eu ia esquecer Mas eu vou te mamar Marolá Você é filho de pai cego Bagulha doido Quer que o mundo se foda Tu é filho de pai cego Então tu perde a porra toda Olha só O que você tá falando Irmão, na boa Ou agora você já tá panguando Porque o Joyce tinha sem ideia Queria eu herdar a doença do meu pai Pra não ter que olhar Essa sua cara feia O bagulho do meu parceiro Eu vou te dizer Vamos senhoras Agora bota pra fugir Bagulha doido Tu vai compreender meu pai Olha a merda que eu fiz Ele fala Porra filho Nem vou ver Aí Agraçado pra cacete Só que irmão Eu vou mostrar Porque essa MC de enfeite Esse aqui é uma canalha É porque você só se garante Falando de família Pra você viver em batalha Terceiro 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 E não tem gostou Da rima do freestyle Do N.C. Orochi Marulho para N.C. Choice Eu quero ouvir barulho Pra quem gostou da rima do freestyle Do N.C. Choice Barulho para N.C. Orochi Terceiro Terceiro Segura aí E aí Só não pro alto E apertar de uma maior corpita Que diga o som Só não pro alto N.C. Choice Aí ai 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 eu perguntei mano.. Aí, aí irmão, eu só não proceder Meu pai é cego, mas ele me passou a visão de seu homem Não que nem você Irnão, olha só, essa aqui é a ideia que eu vou te dar agora Irmão, só pra animar a plateia Porque você sabe, mano, que, olha só Eu vou chegar no bang E de você eu vou ter dó Olha só, como você não é capaz Se você é tão merda, acredite, nem tenho dó Todas as notas musicais Tá ligado, mano? Você é bapaloló Se você não tem dó, tu não faz nem um som maior Bagulho é doido, tu é um sequela O teu pai te passou a visão, então ele ficou sem ela Olha só, legal Irmão, agora eu vou bailar Um instrumental Aqui não é bandido, mas você passa mal Ele passou a visão e eu vou passar você na roda cultural Tá ligado, seu sujeito homem Vai me passar, mas você não passa nem de Johnny Tá ligado, mano? Bota o papo dentro Gosta de passar pro voto, fica atrás de você Nada disso, para de putaria Entende, irmão? Hip Hop é muito mais que falar pederastia Irmão, eu só aqui na levada Não sou que nem você, cuzão Ganhei do Johnny, foi na semana passada Aí, parceiro, se liga O que eu tô te dizendo Penda, sai correndo Que eu tô com o meu fudendo Vai, mulher, tá doido? Você é um recalcado Fica lá no Facebook Fazendo fofoca Conversa fiada Olha só, meu mano Olha só agora O que que você pegou no microfone E tá falando Irmão, olha só agora Que não se esqueça Não é fiada É a fiada Igual minha espada Pra cortar sua cabeça E aí, tá no galho de firula Quer cortar minha cabeça Se tão querendo lima e anula Vai de sacanagem Choice Para de falar besteira Eu sei que você quer sentar no poste Porra Terceiro round, rapaziada Quero saber Barulho para quem gostou mais da rima do MC Choice Choice Pauta barulho quem gostou da rima do MC Choice Geral votando que é terceiro round de caralho É que dá aula no workshop de votação É só gritar pro MC Que vocês acharam que foi melhor, correto? Barulho para MC Choice Parulho MC Choice Mãe pro outro, MC Choice Eu gritei Quem? Eu gritei Mãe pro outro, pra quem? Mãe pro outro, MC Choice Esse era o terceiro Eu gritei terceiro de novo Eu gritei terceiro, esse é o terceiro Não sabia isso Isso porque é Medusa Olha, eu tenho uma decisão Mas a minha decisão é minha Vem você Uma curva pra cada um, entendeu? É incrível, né? Então tem o vencedor Rapaziada, quem votar pra um não vota pra outro Vamos gritar porque tá chovendo Não tenho tempo de ficar apontando não, tá? A minha direita MC Orochi, a minha esquerda MC Choice Parulho quem gostou da rima do freestyle do MC Orochi Parulho para MC Choice MC Choice MC Orochi Classificado para a próxima fase Vem pra cá